Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A aula agora é língua portuguesa. Usaremos o caderno e duas atividades impressas. Vamos lá? Atividades no caderno de língua portuguesa. A primeira atividade é vamos rimar, mas antes vamos fazer o cabeçalho? E, UF, colégio vencer. Na segunda linha, o dia da semana. Hoje é terça-feira, 28 de julho de 2020. Meu nome é, o nome de vocês. E eu cumprimento, boa tarde. Vamos para a atividade, vamos rimar a casa. O que nós temos aqui? Uma rima. Temos a figura de um macaco, uma cabra, uma cabrita, um jumento, uma abelha, uma barata, um elefante e uma menina que está representando gente, né? Ser humano, gente. E o que vocês vão fazer? Vão escrever o nome da figura aqui e vocês vão ver que vai completar, então, essa rima. Essa casa... Ah! Não podem esquecer do colorido das figuras. Combinado? Essa casa é de caco. Quem mora nela é o... Macaco. Vocês lembram da rima? Olha o som da última sílaba. Caco. Caco, macaco. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. Deixa eu pegar aqui que eu vou mostrando pra vocês, né? Essa casa é de caco. Essa casa tão bonita. Quem mora nela é a... Cabrita. Bonita. Olha o som da última sílaba. Bonita. Cabrita. Muito bem. Essa casa tão bonita. Quem mora nela é a cabrita. Essa casa de cimento. Quem mora nela é o... Quem é esse aqui? Jumento. Deixa eu apagar aqui um pouquinho pra não atrapalhar vocês. Essa casa de cimento. Quem mora nela é o jumento. Cimento. Cimento, jumento. Essa casa de telha. Quem mora nela é... Abelha. Abelha. Telha. Abelha. Muito bem. Essa casa de lata. Quem mora nela é a... Barata. Essa casa de lata. Quem mora nela é a... Barata. Essa casa é... Elegante. Quem mora nela é o... Elefante. Muito bem. Elegante. Elefante. Eu descobri, de repente, que não falei de casa de... Gente. Lembra que a menininha aqui tá representando gente, pessoa, ser humano? E aí ficou completa essa rima. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o... Macaco. Essa casa tão bonita. Quem mora nela é a... Cabrita. Essa casa de cimento. Quem mora nela é o... Jumento. Essa casa de telha. Quem mora nela é a... Abelha. Essa casa de lata. Quem mora nela é a... Barata. Essa casa é... Elegante. Quem mora nela é o... Elefante. Eu descobri, de repente, que não falei de casa de gente. Muito bem. Próxima atividade. Cruzadinha. Não esqueçam de colorir as figuras. Ok, turminha? Vamos começar a cruzadinha. Deixa eu tirar meu... Vamos começar a... 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 V... V... A... V... 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 A... V... V... Ã... Ur... É um R, ó... Ur... S... S... Ó... Ur... S... É o S... 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 O... Urso. Muito bem. Próximo aqui, ó... Esse objeto está apontando que é aqui que eu vou responder. Ah, eu esqueci de falar, crianças. Desculpa. As palavras estão aqui, ó. Aranha, avião, escova, espelho, ilha, índio, óculos, urso. Ok? Então, vamos lá. Escova esse objeto, ó. Es... E... Es... Ó, o S. Co... Co... O C e o O. Co... V... 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 E o A. Escova. Muito bem. Tem mais uma palavrinha aqui na horizontal. Aqui, ó... Está apontando pra cá. Como é que chama essa figura? É uma ilha. I... Lha. Lha. É o L. O H. Lha. Lha. O A. Muito bem. Ilha. Agora, vamos para a posição vertical, que é a posição em pé. Vamos lá. Aqui. A figura de um espelho. Já tem o E da escova. Fica, ó. Es... P. O P e o E. Espelho. L... H... O. Espelho. Próximo objeto. Um óculos. Já tem o O do avião. Por isso que chama cruzadinho, ó. Olha as letras se cruzando aqui. Ó... Cu... O C e o U. Los. L... O... S. Óculos. Aqui, temos a figura de um índio. Olha aqui. O I já tem da ilha. I. O D. Di. O I. E o O já tem da palavrinha urso. Aqui, temos agora a figura de uma aranha. O ilha. O ilha. Já vamos usar a palavra... A letrinha A da palavra ilha. A... R... R... A. A... Aranha. É o N, o H e o A. Aranha. Não esqueçam do colorido, crianças. Gostaram dessa aula? Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, tchau.